Então você está em dúvida em qual pós-direito previdenciário da ESMAF se inscrever. Meu nome é Érico, eu sou juiz federal e um dos idealizadores da trilha de ensino em matéria previdenciária da ESMAF do Paraná, a Escola de Administratura Federal do Paraná. E sou co-coordenador da pós-direito previdenciário contemporâneo, junto com o nosso mestre José Antônio Savares. Eu vou tentar te ajudar, tá bom? Qual que é a nossa ideia em relação a essas cinco pós-graduações? A gente tem cinco pós-graduações em matéria previdenciária e eu sei para você que é difícil. Pô, qual que eu vou? Qual que eu escolho? Eu sei, mas não é para escolher todas de uma vez. A gente não quer que você escolha todas de uma vez. A gente quer que você adote a filosofia de lifelong learning, ou seja, aprendizado constante para o resto da vida. Não tem jeito em qualquer área da vida, mas nós, previdenciaristas, sabemos. A gente tem que estudar sempre e sempre há mudanças e sempre há uma evolução dos institutos em matéria previdenciária. Por isso a gente traz os melhores profissionais e a gente identifica essas necessidades e a angústia e a ânsia por aprofundamentos em diversos assuntos. Por exemplo, processo administrativo, aposentadoria especial, processo previdenciário, que são complementos, ou seja, são um universo expandido. Assim como tem no Star Wars, assim como tem no universo da Marvel, a gente tem um universo expandido do previdenciário da SMAF. Então, se você não quer se perder nessa trilha, você deve começar pelo básico, pelo fundamento, pelos fundamentos. Não esqueça dos fundamentos. A gente sempre tem que voltar para os fundamentos. Qual é a sugestão que eu faço para você? Você já é aluno da SMAF? Já fez uma das nossas pós? Direito previdenciário contemporâneo ou advocacia dos regimes próprios? Essas são as duas pós fundamentais. Elas são um pilar do nosso universo previdenciário aqui na SMAF. Então, escolha uma dessas duas em primeiro lugar. Ou direito previdenciário contemporâneo, que trata fundamentalmente do regime geral de previdência social e das suas interlocuções também com os regimes próprios. Ou advocacia dos regimes próprios. Essa é uma pós que também é um sucesso coordenada pelas professoras Melissa. Fohmann e Majoli Hart. Então, escolha uma dessas duas. Ah, você já fez uma dessas? Tá, faça a outra. Ah, não fez? Não tem tanto interesse em fazer a outra? Ok. Então, faça de processo previdenciário. Processo civil previdenciário coordenada pelo mestre José Antônio Savares. Fez pelo menos essas duas? Ok. Aí você dá o salto seguinte. Processo administrativo previdenciário ou aposentadoria especial? Siga essa rota. Siga essa rota. Não precisa pular. Se você nunca fez uma pós, por favor, faça direito previdenciário contemporâneo. Está chegando direito previdenciário? Faça direito previdenciário contemporâneo. Se você tem uma experiência e quer expandir os seus conhecimentos e quer expandir a sua atuação para os regimes próprios, vá para a pós nos regimes próprios. Se você já tem, estudou em uma dessas pós, vá para o processo civil previdenciário. Se você está chegando no direito previdenciário ou você fez alguma pós, talvez não tão, de forma tão atenta em outros lugares, não pule direto para o processo civil previdenciário. Senão você pode perder muita coisa e não conseguir acompanhar o ritmo da turma. A gente tem turmas muito bem qualificadas, muito comprometidas e que seguem no ritmo forte. E só depois de formada essa base que você vai ter uma segurança maior em decidir se é processo administrativo ou se é aposentadoria especial. Espero ter ajudado você. Espero você aqui na ESMAF, nas próximas aulas desse nosso grande universo, esse universo expandido na matéria previdenciária, nessa filosofia de lifelong learning, aprendizado para a vida toda. Grande abraço e até mais.